Na cidade de Caratinga, a Polícia Militar procura o homem que é considerado como o principal suspeito de ter matado a pauladas a mulher. Esther Ribeiro da Silveira, de 26 anos, foi morta a golpes. Roberto Tomaz atualiza para a gente esse caso, Roberto. O Sauloa Polícia ainda faz buscas por toda a região do bairro Zacarias, também na vila Nossa Senhora do Rosário, onde os moradores sentem muita falta dessa ente querida, de uma pessoa que era boa vizinha, a Esther Ribeiro da Silveira, de 26 anos, que foi morta no domingo a golpes de pau, de madeira. Levou várias pauladas na cabeça e, segundo informações, o ex-companheiro dela está sendo procurado pela polícia por ter sido ele o homem que tirou a vida dessa mulher, causando, portanto, um feminicídio, mais um dado negativo para aquela região, que também a região de Caratinga, que não costuma, né? Não é corriqueiro esse tipo de assunto ali naquela região. Portanto, o que chocou muito essa população, a polícia pede encarecidamente que, através do 181, as pessoas possam passar qualquer tipo de informação que possa levar à prisão desse homem, que é considerado foragido, portanto, um crime de feminicídio na noite de domingo, lá no bairro Zacarias, em Caratinga. Saulo. Ok. Inclusive, a gente vai ouvir, Roberto, uma entrevista com o capitão Adão Ribeiro, da Polícia Militar, que tem outras informações desse crime. Vamos ver. As equipes ainda estão em diligência para se fazer a prisão, a localização e prisão do autor. Então, a pessoa que cometeu o homicídio previamente, ela está identificada. Então, nós temos os dados de identificação e as equipes estão empenhadas para fazer localização e prisão. A perícia técnica, ela está realizando os trabalhos e, através da perícia, ela vai identificar a causa-morte, qual instrumento que o autor teria utilizado para causar a morte na vítima.